A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me vou aqui, fazer amizade com o vizinho aqui. Chega aí, fazer amizade contigo, pô. Sou novo aqui do lado. Chega aí, não. Não te mordei, não, pô. Quer ver o meu rosto? Que isso? Pegar uma folinha aqui pra mim também, só pra brincar. Fala, fala, o que tu quer? Fazer amizade, pô. Tá ficando com a minha cara? Deixa eu ver. Não tem cara de brincadeira, não. A gente tava com um tapão, o pescoço. Papo reto, mano. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Não quero confessar, não quero M7 nenhuma. É, né? Só porque tu tá no ouro, né? Quer falar mais com ninguém, já é, beleza. Tá lembrado de Vitor, né? Já é, beleza. Fé, mano. Isso daqui é ouro? Pô, mulher que cê bozão, mano. Tentei fazer amizade com ele, mas como? Só porque é filho de papai e mamãe. Moral mesmo. Entender. Deixa aqui o portão aqui. Ô, cara, tá me perseguindo, você? Ué, tu falou que não queria amizade comigo e ela tá falando comigo? Ô, bota, eu tinha montado a cara. Papo reto, pescocinho. Meu pescoço vai ficar reto rapidinho. Papo reto. Tá maluco, tu? Sabe o que ele tá falando, tu, rapaz? Garotão, que tapem. Que que é isso aqui, Jesus da Glória? Ô, Senhor. Meu Deus. Ê, princesa. Tá toda de rosa, hein? Ê, princesa o quê? Quer vermelhar essa roupa aí não no coração? Tá ficando maluco? Qual a coletura? Não, tô falando contigo não, mulher. Tô falando com ela. Tô curada aí, doidão. Ê. Loga, loga. Tô visando namorada, mulher. Ê. Namorada, namorada. Brabão, brabão, brabão. Tá de luto, mulher? Peião. Pô. Ai, família. Comprar com aqui agora, o gigante tá cheio de sede. Foquinha. Ui. Aquele moleque lamarrentão, hein? Tô nem entendendo o negócio desse moleque não, hein? Pô, minha nota de luto. Qual foi? Fala tu, gigante. Tomar uma coquinha, geladinha. Ô, ô. Vai pra onde? Comprar uma coca, pô. Comprar o quê? Você. Vou te comprar ali. Não, tô falando direito contigo, cara. Tu vai ficar de ignorância comigo? Vou comprar uma coca, irmão. Tá vendo isso aqui, né, meu? Coca retornável. Quer que eu fale mais alguma coisa? Sabor original. É o que tu fala dos ingredientes. Caraca, tu vai ficar na ignorância minha. Tô boladão já com a vida, mano. Vai ficar... O moleque daqui é marrentão, cara. O Vitor? Que marrento, moleque. Moleque é tranquilidade. Moleque é suavão. Tá maluco. Gostei dele, não. E vê que aquele beijão dele todo lá pra falar comigo, pô. Ah, é brabo, mano. Parece que tem uma carne moída, mano. Tá rindo? Os agulhas sérios, xadrez. Eu tô rindo porque eu tô triste ao mesmo tempo. Eu tô com vontade de chorar e rir. Tá ficando de quê? Tá ficando de quê? Fala. Agora eu vou conversar contigo agora. Pô, nem machucar pra coca. Tem muito gato ali. Novinha? Nessa rua aqui? Ela passou na rua. Já tem uma semana que eu moro aqui e não vejo a novinha gata aqui, mano. Você tá morando aonde, moleque? É, caduza lá. Tem um portão verde ali, ó. Aqui? Do lado da casa do Vitor? É, caduza esse moleque aí. Caralho, vai perturbar o cara direto, mano. Tá arrastando agora as garotas pra cá? Pô, tô arrastando nem meu pé no chão. Quanto menos uma garota. Mas o Vitor pegou uma novinha aí que eu tô sabendo. Esse moleque é frebozinha, cara. Quer falar comigo não só porque eu sou humilde. Tu tem que ver a loirinha. Que isso? Doura? É loira, pô. Tava com o menor todo de preto. O menor tava de luto, sei lá. Deve ver que a vó dele morreu, pô. Por isso que tá assim. Sei lá, mano. Se ela passar aquele esquema, né? Papai já vem acudo, vai falar, né? Vamos ver se vai colar, filho. Deixa eu lhe comprar uma coca, mano. Valeu, mano. Vou falar que ele tá aqui porque sei lá, né? Pô, sou o maior pai. Se o moleque veio, pô. Queria me tirar a hora com o filho, né? É, só que ele tá... Não, mas valeu, Gigante. Nossa, fechamento. Vou marcar daí na tua casa então. Arrasta, pode arrastar, pô. Sabe o que come? Eu e tu é a mesma raça, pô. Mesma raça? Só a mesma raça, né? É uma mão, lava a outra. As duas, lava o rosto, pai. Vai, 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 vai. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Um dejeitão geladinho. Pô, na moral, aquele moleque lá... Pô, o cabineiro falou que ele é bom, mas... Sei lá, vamos ver, vamos ver. Perdeu que eu tomo essa coca deliciosa. Novinha loura no bairro, mano. Já pensou um gigante com a novinha loura, pai. Profetizo, profetizo. Ei, Vitor. Ei, meu garoto. Quem é? Quem é? Correio. É o pescozinho? Light. Caraca, mano. Light de louco que ainda não vem aqui cortando o meu gato. Olha, light aqui. Ô, moleque. Ô. Abre esse portão devagar. É assim que tu trata os caras da... Ó, tem que dar um tapa na tua cara, moleque. Ah, então se fosse light você ia tratar os caras da minha zona, né? Claro, os caras vão cortar meu gato aqui, tá? Tá com gato? Não. Capa. Tá com gato? Cacetó, pô. Ai, deixa eu te falar uma boa. E aí, tu sou gato demais. Deixa eu te falar. Você tá esculachando o Menor, né? Quem? O pescozinho que tá morando aqui do lado. O Menor tava ali morando ali no caminhão, agora o Menor conquistou a casa. Quem é pescocinho? Quem é pescocinho? Ele tava morando ali no caminhão? Tava. Tava. Agora que o Menor tá morando aqui você quer esculachar o moleque? Por causa de quê? Você é vereador, prefeito, manda em alguma coisa? Tô, 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 tô pra vim. Tá pra vim? É. Tá pra vim? É. Tô pra vim. Mano, eu sou aquele perfeito diferenciado. Ah, para de lorota, cara. Pô, você também tá cheio de graça. Tô falando. Ah, é. Tá falando. Cara, você é minha avó que tá lá, teitado, tá lá. Ó, não tô no deboche com você. Não, não tô no deboche com você. Tá teitado, tá lá na camatela, ó. Camatela lá. Eu não tô com deboche. Pescozinho falando, Menor, tá magoadão com o tio. Quem? Também não vou te contar o bagulho que passou aqui na rua boa. Não, não. Vou te contar. Mano, na moral, cara. Mano, tu sabe que nós é irmão de mão um tempão, cara. Ah, agora nós é irmão? Nós é do sangue. Ah, agora nós é irmão. É mulher? É mulher? É. Não sei. Pergunta pra... Pra... Ah. Qual o nome daquilo? Manicure, cabeleleira, cabeleleira Leila. Ah, cabeleleira. Pergunta pra ela, cabeleleira Leila. Se é mulher ou não. Pergunta pra ela. Pergunta. Não. Pergunta. Eu não vou falar porque você me tratou mal, agora você vai me tratar bem. Como que é isso? Você... Do nada? Que? Que que foi? Eu tô com o dinheiro? Você tá com o dinheiro? Você vai me pagar? Pra me falar? Não, mas eu não sou cobrado não. Pode falar não. Não, cara, não é isso não, cara. Porque nós aqui é de mão um tempão. Nós pomo, nós é do sangue. Nós não é cria não, pô. Nós não é cria não, pô. Vamos adicionar o... O manto no faco mesmo? Vou falar só um negócio. Não encosta no meu manto não, por favor. Não encosta no manto não. Eu tô falando? Quer que eu falo não? É mulher e banirinha. Acabou. Tá mesmo a rua de novo? Tô perdidão aqui, cara. Não conhece aqui direito? Eu sei que tinha que me avisar. Eu sei que conhece aqui. Não conhece aqui direito não, cara. Acabou. Coisa muito linda. É, isso daí que tu tá pensando. Cabelinho liso, pá. Loiration. Beg Vé. Do cabelo da tua cor. Tá bom, cara. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vai lá falar com o pescocinho. Mete o pé. Mete o pé. Até a pouco nós conversa. Eu tenho um pacote aqui pra... Pô, tô esperando o iFood aqui, sei lá. Tô ligado. Vai lá, cara. Tá procurando o iFood. É? Tu, tu, tu... Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar lá pra ele. Não vou desenrolar pra você. O pescocinho? Vacilão. Tá bom, pô. Não quero saber não, pô. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. essa coca que estava tão perto assim que eu não sabia que foi o que o cabineiro falou que isso é colega é a perfeição de todos ai boa tarde colega boa tarde olha o seu nome? dia que isso meu nome é Pets, a combinação perfeita B e P, ta ligado? essa barbizinha ta combinando contigo mesmo e não colega, só assim mesmo e ai tu ta voando onde? bora por aqui ta me vindo aqui não? caraca, eu te vejo meu amor tira a mão de mim me devolve me devolve eu confesso que eu não te dei de gostar em mim me dá licença aqui vou criar uma parede aqui por todo respeito esse cara ta malucão ta especial mulher e que conversar depois o que? ela gostou, ela riu vou voltar, gigante acabou o outro assim não, vai ficar assim não vou marcar daqui, vou marcar daqui vou esperar aqui, vamos ver qual foi da dele esperar o pescoço passar aqui vamos ver quem vai passar aqui a pessoa passa por aqui não é possível, vou ficar aqui a toa pô cara, ele não pode saber que você é minha prima não não vai ficar dentro em cima de tu e tu ainda dá mole pô parece que gosta pô ai tu é brabo hein cachorrinho garotão, cordãozinho ai brabo gostei, gostei ai oh garoto tu aqui de novo fica de que? não vou ficar onde chegou aqui? vem cá, vem cá, fica atrás de mim fica atrás de mim fica atrás de tu fica de que? tá com medo de que? tá com medo de que? tá com medo de que? eu vou morder não, pode vir aqui ela é na churrasco pra ficar mordendo? meu irmão, meu irmão oi, a garota quer ficar aqui do meu lado quer ficar do lado dele? não não quer? ai, ai ai, ai ai o que mano? ai ta todo estranho ai, ai tá namorada dele? é pô, combina não combina não que lourinha, que lourinha não combina não tu que não combina com ela ta precisando ter uma raça maior uma pegada maior tu ligado? não é ta rindo? ta rindo? eu to falando sério ela gostou mano ela gostou ela gostou ai moleque, da pra tu não sai disso ai sai disso ai ta muito mais rentinho que o meu gosto sai fora você sai fora o que? sai fora você sai fora você mano tu é namorada dele mesmo? sou não tolte sabe o que significa não tolte? não encosta ai namorada, tu não sabe o que você quer pra tua vida não caraca, ai ta de marola mesmo né? ta de marola mesmo né? que foi moleque? ta com coceira? toda hora fica metendo a mão na cintura? tem o que ai? puxa alguma coisa ai puxa ai puxa ai puxa ai puxa ai cheia de marola toda hora fica metendo a mão na cintura ta com coceira? ta com coceira? ta com sarna? uou já? bobão, bobão não é que lerdão cara não é que lerdão não é que lerdão Ai, caralho, custou sensato, mano. O cara tá caralho aqui, não tava com a mulher, cara. O cara parece que nunca veio uma mulher. Ei, se machucou aí, mano? Se machucou aí? Se machucou? Caraca. Namora? Tô dizendo. O que tá vendo? Tô invisível, mano? Pai, cara, quero ser pedido. Não, desculpa aí. Não, namora, namora, por todo o respeito. Desculpa aí, mano. Como? A melhor forma que nós vamos ficar. Ali é desse ali do caminhão ali, ó. Banco com o escuro. Escuro com o banco. Que é a melhor forma. Tá brincando, tu, mano? É. Vocês fizeram o grupinho pra ficar ali em cima da mina? Quem? Pô, vocês parecem até cupim, mano. Tá por reto, hein? Quem tem em cima? Parece até cupim, você. Quem tem em cima? É o cabeleiro ali, ó. Um cabeludo ali. Porra, espar a cabeça dele. O outro também de cacó, cara. Ih, qual foi aquela mina ali? Vai não, vai ficar comigo, não? Não sei de vocês, claro que não, mano. Tá namoro pra vocês. Opa! Pode isso mesmo? Chega pra lá. O outro. Caralho. O outro parece até o Minion já. Que é a cabeça de maria lá. Isso, você pode ser doido, bebê. Quer uma coca? Que não quer não, mano. Pô, tá geladinha. Feita pra você essa daqui. Não tá seu dinheiro não, irmão. Também tem dinheiro aqui. Dá licença. Pô, que é isso, cara? Uma coca geladinha vai dispensar? Pô, te ver, vi, bate mão e pressão. Moleque, vou desistir sal contigo, hein? Ô, servo, a agulha é séria aqui. Vai, qual foi da tua? Eu vou te porra, mano. Vem cá, bebê. Você merece o melhor dessa terra. Tira a mão da mina, tira a mão da mina. Sai, me dá cara. Vou ver qual foi. O gigante chegou ali, mano. Tira a mão da mina. Tem nada aí, cara. Tá com uma facinha de cortar a mão. O que foi? Já parou aqui de novo? Já parou aqui de novo? É, tu parou. Se os caras são tarados, rapá. Não, ninguém é tarado aqui não. É tu que é marrento, mano. É tu que é marrento, mano. É tu que é marrento, mano. É marrento aí. Tô falando sério. Calma aí, gigante. Me estressei, mano. Vem cá, vem, caralho. Ô, mano, segura aí, moleque. Calma aí, moleque. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O que que tu quer, mano? O que que tu quer, mano? Cheguei, cheguei. Fala, fala. Fala. Pô, calma. Vem lá, meu. Tinha, tô mal tentando com a moto. Pô, me ajuda aí, mano. Vou te ajudar como? Eu quero pegar ele, mano. Pô, eu vou te ajudar. Vou te fortalecer, tá ligado? Fala, meu. Fala, meu. Uma mão lava a outra, aí dois lava o rosto. Pô, chega pra lá você, cara. Calma aí, cara. Eu tô falando com o cara aqui, mano. Cabeça dispõe, mano. Cabeça dispõe, mano. Cabeça dispõe. Fala. Tá ligado, moleque. Pô, me ajuda aí que eu vou te dar uma moral depois, pra correr. Pô, moleque. Fala comigo não. É moral mesmo. Segura aí, segura aí. Fala comigo não, hein. Vai sair daqui tudo furado. Vai sair daqui tudo furado. Calma aí, moleque. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Caralho, até tu quer falar comigo também, mano. Virei vereador. Segura aí, mano. Segura aí, fala, fala. Mas vai ter que desenrolar essa menina pro gigante. Calma aí, segura, gigante. Segura lá, desenrola lá com ela por enquanto. Calma. Gigante. Olha só. Olha, é gigante, mano. Olha que gostoso. Que gostoso. Você é gostoso. Olha só, presta atenção. Presta atenção, mano. A gente vai desenrolar. Não, deixa ele, mano. Olha só. A gente vai desenrolar, depois ele vai deixar nós forte com a menina, mano. Já. Vamos lá, a gente fica falando vários bagulho ruim da gente. É, mano. Ele vai deixar as três minas dele, as três primas dele na nossa porta. Calma aí, mano. Rapidinho. É, é, é. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, rapidinho. E essa mulher? Não, eu quero falar a verdade pra você, entendeu? É que tipo assim, eu e ele não presta não, mano. A gente não presta não. O único que presta aqui é esse cara lindo. Gostoso. Que pescadinho. Gostou da pescadinha? Gostou da pescadinha? Gostou da pescadinha? Caraca, esse mulher... Segura aqui. Segura essa boca aqui. Segura aí. Segura aí, cara. Segura aí. Segura aí. Segura aí, cara. Segura aí. Segura aí, cara. Joga esse mulher pra lá. Vem te burra, vem cá. Vem te burra. Tô com raiva. Vem te burra. Vem te burra. Vem te burra. Não, mano. Ficou bem, pias aqui, mano. O bagulho papo reto mesmo. Tu é irmão dela ou primo? Fala teu nome. Meu nome? Fala teu nome. Fala teu nome. Fala teu nome. Jura por Deus. Ela vai confessar aqui que esse cara não é namorado teu nome. É o teu, o teu. Primo. Ele é teu primo? Que primo que, rapaz? Ele tá fazendo jogo duro até agora. Vai gostar mané, né? Não, não, rala. Não, não, ganha. É pirro? Não, não, não. Vai, jura. Vai, jura. Mas e agora de aí tu? Já tirei esse cara da tua vida. Não, cara. Não, não. Calma, vai. Caminho da felicidade tá aqui, mano. Só tem um caminho só. Não tem outro não. Você merece? Quer um iPhone? Quer um 12, 13? Não. Ela não quer iPhone. Não, não quer. Aquela aqui é carinho. Pô, qual vai ser então? Vamos. Deve ele lá, levou. Desenrola, gigante. Vai, gente. Aquelas croquisaturas. Comer coco hoje. Vó, 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 minha casa. Foda-se com a caca-foca. Foda-se com a caca-foca vocês. Foda-se com a caca-foca vocês. Vó, que aconteceu? Vó, que aconteceu? Vó, fica a dizelectiva. Foda-se com a caca rádica плutadaänha mas,